Tá bem a portuguesa, cruzamento do Luiz Ricardo, olha o toque do Ananias! Gol da portuguesa! É dele de Ananias, com seis minutos no segundo tempo. Um para a portuguesa, zero para o Criciúma. E cruzamento lá da direita e o Ananias batendo o contrapé do Andrei. Levantamento preciso, perfeito do Luiz Ricardo. E o Ananias bateu no cantinho de cabeça, olha só, o Andrei ainda desviou e a bola foi para o fundo do gol. Um para a portuguesa, zero para o Criciúma. Ananias entrou e já mexeu no placar. Edno pediu na frente, deslocou-se, recebeu na linha de fundo. Fez o cruzamento, gol a bola, o toque de cabeça! Criciúma, gol da portuguesa! É dele de Poquita! 35 do segundo tempo, dois portuguesas, zero para o Criciúma. E jogada, trabalhada com categoria pelo time da portuguesa. Toques rápidos envolvendo toda a marcação do Criciúma e o cruzamento perfeito do Edno. Artilheiro da Lusa foi de garçom nessa. Serviu o Boquita e um toque de cabeça. Também no contrapé, exemplo do primeiro gol e a portuguesa aumenta a vantagem 2 a 0, Boquita. A primeira posição do Edno, absolutamente normal. O cruzamento, não precisa nem falar ali na medida. Boquita não é nem muita dele, mas se aproximou bem da área ali. Chegou de cabeça. Agora, o jogo, o Jorginho vai guardar o DVD, porque as duas substituições, os dois jogadores que o Jorginho colocou em campo, marcaram. O Renato está ali, mais na marcação e tal. Mas tanto o Boquita quanto o Ananias, que entraram nesse segundo tempo, foram os autores dos gols da portuguesa. Então, muito bem também o técnico da Lusa. Então, muito bem também o técnico da Lusa.